Pois é, a sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores de Três Lagoas foi marcada por discursos alusivos ao resultado das eleições deste domingo. Além disso, um projeto de lei foi aprovado na sessão de ontem. O projeto estabelece que supermercados, restaurantes e demais instituições comerciais de grande fluxo disponibilizem cadeiras de rodas para o uso de idosos, convalescentes ou pessoas com deficiência. A lei de 2017 obrigava a disponibilização apenas em instituições bancárias. Agora passa a ser mais ampla. O projeto determina ainda a existência de cadeiras de rodas que deverá constar em cartazes a ser afixado em local visível na entrada das instituições. O projeto foi proposto pelos vereadores Evaldo Reis, André Bittencourt e Marcos Bazé e segue agora para análise do executivo e legislativo. Essa foi a primeira sessão após o resultado das eleições. Essa é a nossa primeira sessão após o encerramento do primeiro turno das eleições estaduais. Foi uma sessão tranquila, de agradecimento dos candidatos aos votos que obtiveram, né? E também de esclarecer os apoios que vão fazer agora no segundo turno. Tenho certeza que foi uma sessão bem proveitosa e também fizemos encaminhamentos e aprovações de alguns projetos de leis. Em decorrência dos feriados da próxima semana, não haverá sessão no legislativo. Próxima semana, dia 11 de outubro, terça-feira, temos o feriado aí de divisão do Estado do Mato Grosso do Sul, que completa 45 anos. Realmente nós vamos ter que suspender e vamos prorrogá-la para o próximo dia 19. Próxima semana, dia 11 de outubro.